Povo de Roma! Bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você, você e você entendem sim qual carro deve comprar. Hoje estou aqui com ele, uma revisita muito bacana, Fiat Argo Trekking, a versão aventureira do compacto. Versões aventureiras que fizeram muito sucesso na linha Fiat entre os anos, fim dos anos 90 e começo dos anos 2000 e vou explicar também como que eles surgiram e porque são os precursores dos SUVs que você, você e você tanto adoram. Ele sai a partir de 59 mil reais, um pouquinho mais caro como está equipado aqui, mas isso eu conto depois da vinheta. Roda, roda, roda aí, Demar! Bom, mas antes de contar essa história linda, bonita e um pouquinho triste no final, que agora está sendo revigorada, é importante contar para você o que significa o Argo Trekking. Isso mesmo, como eu já falei no começo, é a versão aventureira do Argo, pronta para andar nessas ruas calamitosas das cidades brasileiras. Isso porque ganhou suspensão elevada. Sim, teve um trabalho de engenharia na suspensão, onde ganhou 1,8 centímetro de altura, aumentando sua altura do solo, mas também usa pneus de uso misto. Pneus 205-60 de perfil mais alto, onde ganhou 2,2 centímetros. Sendo assim, ele ganhou 4 centímetros de altura do solo e tem 21 centímetros de vão livre, né? Entre o assoalho e o chão que o coloca na mesma altura do Jeep Renegade. Vai vendo! Altura de SUV com casca de compacto. Ele também vem apenas com motor 1.3 e, ó, câmbio manual. Segundo a Fiat, o CVT virá em breve para a versão turbo, que deve ser lançada a partir do segundo semestre do ano que vem. De acordo com a Fiat também, se dá aquela melhorada em vendas, pode ser que ganhe também um motor 1.8 com câmbio automático convencional, o mesmo powertrain, digamos assim, que você tem no Argo HGT e no Precision as versões topzera de linha. Ele, por fora, se caracteriza pelo rack do teto, por este adesivo no capô e também por ter o teto pintado de preto e o símbolo de dois triângulos, que eu, sinceramente, não entendi direito. Meio que uma tatuagem do carro. Também tem o Bad Tracking lá, para-choques mais legais, caixas de roda bem bojudas, assim. Olha, o carro ficou bem caracterizado, mas faltam algumas coisinhas nele que a gente precisa falar, né? Bom, entre as coisas que o Argo Tracking dá uma pecada... Bom, dá uma pecada não, né? Não dá para esperar muito. Tracking, na verdade, vem do inglês caminhada. Então, isso já quer dizer que é um carro para você ir devagar, né? Não vamos esperar muito. O motor é 1.3 Firefly de 109 cavalos com etanol e 101 cavalos quando abastecido com gasolina. Ele faz 0 a 100 na casa dos 12 segundos. Tem 14,2 kgfm de torque quando abastecido com etanol. E por causa do câmbio mais curto, né? Esse câmbio é bem curtinho, daqui a pouco eu vou contar para você. Não é lá assim, nossa, eu vou conquistar o mundo, vou passar por coisas intransponíveis, vou sair de São Paulo e vou até Macapá pela floresta. Não vai, não vai, não vai. Outra coisa que ele tem uma falha grave que eu reconheci aqui porque essa semana mesmo andei no K1.0 Freestyle e mesmo no K1.0 Freestyle, que é mais barato que o Argo Trekking, salvo engano, o K1.0 Freestyle custa entre R$ 56.000 e R$ 57.000, a versão de entrada. E o Argo aqui parte de R$ 59.000. Não achei inteligente na parte da Fiat não colocar nem SP nem controle de tração. Obviamente encareceria um pouco mais o carro. Esse carro é evidentemente melhor construído e melhor acabado que o K, mas o K ganhou muitas coisas. E como um adversário direto, né? Eu acho que essa parte de segurança ficou devendo. O Argo também não tem regulagem de distância do volante, só de altura. Como uma versão flagship, mais ou menos aventureira, eu acho que deveria trazer uma coisa mais refinada. Mas enfim, a Fiat aposta agora em que o carro tenha um público que queira um carro mais bonitinho por fora. Também em tese melhor acabado, melhor equipado e não queira pagar tanto por isso, que se quiser pagar é um pouco mais. Vai lá e compra um SUV, não é mesmo? Bom, esse carro aqui veio equipado, por exemplo, com as rodas de liga leve. Na verdade, o de R$ 59.000 é com rodas de ferro e calotas. Calotas. Bonito isso, né? Legal. R$ 60.000 no carro com calota. Meu Deus. Outro opcional que ele tem é esse aqui, ó. Câmera de ré. Vou botar a ré aqui, ó. Câmera de ré. Fica bem pertinho da placa. E não é o melhor lugar para pôr para se manobrar, sinceramente. Quando você vira o volante, as linhas, as guias aqui também viram. E ele vai mostrando o quanto você está próximo por esses pontinhos e pelo verde, amarelo e vermelho. Como todas as câmeras de ré. Outro fato que temos aqui é que a cor também custa dinheiro. Pois é, ele está disponível nas cores preta, branca e vermelha. E a branca e a vermelha custariam mais R$ 800. Você escolher o preto, que não é metálico, custa zero. Mas o branco custa R$ 800 e o vermelho também custa R$ 800. Bom, agora vamos reconhecer algumas coisas que ele traz aqui. Disserem que são bem legaisinhas. Coisas que eu gostei. Por exemplo, estes arinhos aqui, muito bem feitinhos. Que legal, né? Arinhas das saídas de ar. Apesar de ser plástico, ele tem uma textura legalzinha aqui. Esse plástico aqui, que eu não gosto, podia ter usado uma textura tal qual essa aqui. Que parece uma treliça. Enfim, mas de resto está bom. Estou bem acomodado aqui. Obviamente, acho que o banco poderia descer mais, mas tudo bem. E o teto é preto. Olha aqui, tudo preto. E sabe quem usa isso? Ford Ka Freestyle. Aliás, eu acho até que a Fiat só lançou esse carro, o Trekking. Porque viu que com o Ford Ka, a Ford conseguiu 10% das versões vendidas. Um share de 10% de Ford Ka Freestyle. Por isso, isso que a fez lançar também o 1.0. E isso é uma coisa bem interessante, porque a gente achou já que já tinha morrido esse mercado de adventureiros, né? Adventureiros. E teve a Adventure. Teve no começo, né? Começou no final dos anos 90 com a Paleo Weekend. Adventure. Depois teve a linha toda de Adventure. Ideia. Puta, cara a ideia. Mas no Adventure era ruim. Doblou. Teve também... Pô, continuou o Paleo Weekend, Adventure, 20 anos. Depois teve as versões Cross da Volkswagen. Depois teve as versões... É com o Crossfox, né? No meu Crossfox, eu vou partir... Partir, não. Sair. Sair. Era a Jaqueline do Crossfox? Jennifer? Eu nem sei. Eu sou o Estevam. No meu Crossfox, eu vou sair. Esse sinal americano me confunde todo. Também teve a linha Trail, né? Da Ford com o Fiesta Trail. Lembra disso? Nossa, era feio demais. Tá louco. E um monte de carro, né? Tudo começou com um quebra-mata na frente. Vocês lembram? Nossa senhora, aquele era um perigo pro pedestre. Meu Deus. Apesar disso, os anos 90 eram mais legais. A gente usava o celular só pra falar. Não ficava o dia inteiro, né? Enfim. Ele traz coisas legais aqui. Eu gostei do tecidinho na porta aqui, porque tem um acabamento legal. É um tecido mais grosso, o tecido do banco, né? Deixa eu subir esse banco aqui. Ver se dá pra mostrar. Ai, não dá. Deixa eu subir aqui. Ver se não pega na câmera. Aqui, ó. E o tecido é bom, cara. O tecido é bem interessante. Eu gostei. É difícil você ver um tecido bom assim. Ele também traz um tapetinho diferente da Fiat, mas você pode instalar esse tapete no seu carro também. Bom, equipado dessa maneira, custa R$ 63.080. Um pouco caro, né? E você também pode comprar revisão de aperço fixo. Você também pode comprar assistência. Você também pode comprar várias coisas. Eu vou até pegar aqui no site pra você ver. Ó. Entre... Você tem na Fiat agora, você tem opcionais de acessórios, né? Então vamos por aqui. Pá. Opcionais. Beleza. Acessórios. Protetor solar, não. Opcionais de... Ó. Adesivo de coluna blackout. Ah. Tapete de carpete com borracha. Que é esse aqui, ó. R$ 443,00 no tapete. Puta. Deixa os persas saber disso. Tapete de PVC 207. Vende também calha de chuva. Calha de chuva é duro, hein? R$ 364,00. Isso que é ganhar dinheiro no mole. Pedaleiras esportivas. R$ 405,00. Mas tem também serviço, ó. Revisão sob medida, assistência 24 horas e garantia estendida. Garantia estendida a partir de R$ 822,00. Salvo engano, deve ser R$ 822,00 por ano. Assistência 24 horas, R$ 289,00. Revisão sob medida a partir de R$ 730,00. Pois bem, o que mais tem de acessório aqui? Acendedor de cigarro. Acendedor de cigarro. R$ 183,00. Dá pra comprar 18 maços de malbora. Protetor de para-choque. Caba de banco em tecido de toalha. Os badges da Mopar. Adesivo lateral, tal. R$ 281,00. E você pode pintar as maçanetas com uma tinta cromada. Que vale custar. Módicos, R$ 696,00. Bom, esse carro não tem nenhum acessório. Só os opcionais mesmo. E sai por R$ 63,00. Mas já vem de série com esta central multimídia. Que eu gosto bastante. Ah, tem que ligar aqui. Ar-condicionado, obviamente de série. Retrovisor com função tilt-down. Caso você queira. Você coloca aqui. Quando você der ré. Ele já mostra no chão. Para você não ralar a roda. Mas se você comprar o Argo Trekking com calota. Dane-se, deixa ralar. Brincadeira, hein? Estão falando de política. Chato pra cacete. E eu vou botar uma música aqui na rádio da minha dentista. Ó. Eu ouço esse sonzinho e já lembro do... Alfa FM. A rádio dos melhores ouvintes. Bom, gosto bastante dele. Ele tem conexão com Android Auto e Apple CarPlay. Aqui, ó. Podemos pôr a média. Nenhum dispositivo colocado. Eu não parei. O meu celular ainda não tem essa... Tá. E tem... Além de ser muito fácil de usar. E bem conectiva, né? Bem sensível. Ela tem funções próprias dessa... Desse sistema Uconnect. Uma delas é você colocar o som mais pra lá ou mais pra cá. Você não precisa ficar com o dedo aqui. Você não precisa ficar equalizando um por um. Gosto bastante. Aqui, todas as informações que você tem aqui no computador de bordo, você pode por aqui também. Por exemplo, eu rodei... Acabou de estar na reserva. Eu rodei 288.2 quilômetros com esse tanque. Pouco mais de 50 litros. E a média foi de 7.7 quilômetros por litro só na cidade. E foi com etanol. Eu achei boa, cara. Achei boa. Média de consumo só de cidade. 7.7 quilômetros por etanol. Um carro 1.3, que é um pouco pesado, né? Mais de 1.100 quilos. Foi interessante. E também com câmbio curto, que também me incomodou um pouco. Não foi ruim, não. Mas daqui a pouco a gente vai rodar e eu vou contar mais ou menos como é que isso tá funcionando. O áudio já mostrei, o mídia já mostrei, o telefone já mostrei, o conecto já mostrei. Pode por aqui a bússola. Você que é um aventureiro, eu quero saber posições de sol, de lua. Isso tá aqui, ó. E... Rádio, obviamente, com as músicas da minha dentista. Bom, é isso. Gostei. O painel tem uma grafia bem itálico, assim, né? Que sugere alguma esportividade. E o logo da Fiat, veja. Só você está com fundo preto. Pois é. Uma mudança aí. Talvez para o futuro de algumas outras versões tracking. Sei não. Eu acho que a Fiat vai fazer um SUV. Eu acho que a Fiat vai fazer um fucking SUV. E já está preparando estratégias de marketing com essa coisa de... De tratar a aventura com o máximo, assim. Bom. Bom, agora vamos ao que interessa. Vamos rodar. Ah, vale lembrar que tem mais uma entrada USB aqui. Mas ela não carrega muito, não. Eu tô achando que tá com um ampere só. Não com dois amperes. Como deve ser. Porque sempre que eu coloco meu celular aí, ele entra no carregamento lento. Vamos ligar aqui. Só liga com o pedal na embreagem. Vou ligar e vou trocar as câmeras aqui para você ver painel e tal, como é que funciona. E daqui a pouco a gente volta. Pera aí. Chegou a hora de começarmos a nossa caminhada aqui com o Argo Trek. Que só liga na chave, não tem botão. E pisando na embreagem. E eu escolhi uma rua que tem várias lombadas para você ver como ele se comporta. Eu não vou nem frear. Primeira, segunda, jump. Passamos. Agora essa aqui tem uma valeta e outra valeta que a rua fica parecendo uma lombada. Essa eu tive que frear. Mas agora eu vou manter aqui, 30 km por hora. Uma lombada. Plim, plim. Ah, tem um pessoal parado em fila dupla fazendo entrega. Legal pra caralho. Tranquilo, filho. Cidade não tem lei, não. Aqui mais uma lombada. 30 km por hora. Vou passar. Essa aqui é 40. Vamos ver. Essa aqui é 40. Nada. Nada a sentir. Nada a declarar. A única coisa que eu sinto é que primeira e segunda marchas são mais uma lombada. 30 km por hora. Opa, quase 40. É que as marchas são bem curtinhas. Mas são bem curtinhas mesmo a ponto de que você pode até... É... Dos omeloscopes. Dos mics. A ponto de que você pode até sair em segundo. Eu estou aqui no semáforo. Esse semáforo demora pra cacete. Se der uma dar uma acelerada no vídeo aí. Uma folha. Uma folha. Uma folha. Uma folha. Uma folha. Uma folha. Vou sair em segundo. Sem muito esforço. Viu? Segunda. Aê! Filha da... Viu? Sem muito esforço. Em segundinha. Só que também ela acaba logo. Eu estou a 40 por hora em segunda. E já está em 3.500 giro, ó. 60 por hora, 5.000 giro. É um câmbio bem curto até pra dar essa impressão de... De... Esperteza, né? Na cidade. A terceira também é curta. Todas as marchas são muito curtas, cara. E... E apesar da qualidade de suspensão, de ele não fazer barulho, de estar com 7.000 km e tá parecendo que acabou de sair da concessionária, eu acho esse jeito dele trabalhar, eu não gosto não, cara. O carro parece que está o tempo inteiro pedindo marcha. E num lugar que a gente tem um trânsito caótico, igual São Paulo, quanto menos você precisar pisar na embreagem e trocar de marcha, melhor, né? Mas é uma escolha, né? Cada escolha é uma renúncia. Escolheu ter um carro... O Argo é mais pesado, né? Do que um hatch compacto normal. Isso porque ele também é feito... É... Uma maneira de passar alguns testes de segurança. Ele é mais pesado. E teve que escolher por esse motor que... Apesar de ser muito potente... O torque... É meio lá em cima, né? A 3.500 giros só. Mas o câmbio ficou muito curto. Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, ainda temos com dois pauzinhos... Quantos quilômetros de autonomia? Vamos ver... Aqui... Não tem autonomia mais. É... É isso aí. 293 quilômetros, média de 7.7. Todos eles conseguidos na cidade. Agora eu vou pegar a estrada para mostrar como que ele se comporta até 100, 120 km por hora. Segura aí. Bom, já estou aqui na Marginal Tietê, como você pode ver. São meio dia em ponto. Aproximadamente meio dia em ponto. E... Olha o trânsito que está. Olha, outra coisa que eu não gosto aqui. Olha, marcha engatada. Olha o câmbio. Pelo amor de Deus, gente. Põe um parafuso aqui. Olha lá. Nossa Senhora. Olha. Por terceira... O engate é preciso sim, mas essa manopla desse jeito aqui, meu. Olha. Eu mexo nela e ela continua engatada. Tinha que ser um pouquinho mais firme, vamos dizer. Vamos dizer não. Tô dizendo. Tem que ser mais firme. Outra coisa que quem tem carro de outra marca, enfim, outro compacto vai ter que se acostumar com esse arco, especialmente com o motor 1.3, é um pouco de aspereza do motor. Que é característico dos Fiat, né? Eu tive mais de cinco carros da Fiat. Eu tô acostumado com isso. E até gosto. Quando você é novo, até gosta, né? Porque é aquela coisa, eu tive o Palio 1.0, o Ideia 1.4. É aquele carro que você... Parece que você tá dando tudo, mas não tá acontecendo nada. Barulho, tal, mas não canta pneu, tal. Pode ser que isso explique a falta do ESP, né? Não precisa. E ainda mais com os pneus de uso misto, a sensação de ruído fica ainda... Fica um pouquinho pior. Vamos lá, pessoal. A Marginal ainda tem a prerrogativa de ser uma autopista, apesar de ficar sempre parada. Mas olha que não tá ruim o asfalto aqui também. Só remendo, recapeada. Quer dizer, é só remendo. Recapear que é bom, nada. Mais um remendo. Vamos aqui. Vamos pegar o trecho da Rodovia dos Bandeirantes, que tem um retorninho rápido ali. Quer dizer que isso aqui de rápido não tá tendo nada, viu? Pode acelerar o vídeo, hein? Apeado. Acesso pra estrada, o cara fazendo cagada. Ó, vamos lá. Vou mostrar uma coisa pra vocês que me deixou um pouco... Não indignado, mas... Quinta marcha, 80 por hora, 2.500 RPM. Era o caso de ter uma sexta marcha aqui? Pode ser. Especialmente pra consumo, né? Porque... Ele já é um motor que não bebe tanto. Mas poderia melhorar. E outra coisa, quando tá abaixo de 2.000 giros e você tá em quinta, ó... Você dá a pé, não vem ninguém, ó. Não tem ninguém. Tem alguém aí? Não tem ninguém. Aí, bate quarta. Nossa, ele tem uma faixa ótima, sempre acima de 2.500 giros. E talvez por isso também optaram por fazer um câmbio mais curto. O que é? O limite é 120? Vamos ver se a gente chega. Ó, tô a 100 por hora, 3.000 RPM, cara. Vamos ver se a 120, quanto que é? Passando em frente a polícia aqui. Ó, quase 120. 3.600, 3.700 RPM. É muita rotação, cara. É muita rotação. Talvez por isso não tenha números melhores. Não chegue, por exemplo, a 12 km por litro na estrada. A medição que eu fiz deu 11,2. Tudo bem, no metanol é bom, mas eu acho que esse motor teria potencial pra fazer melhor, né? Se ele faz tudo isso com um câmbio curto, poderia fazer melhor com um câmbio um pouquinho mais longo. Ó, máxima em segunda dá 70 km por hora. Eu tive um Palio 1.0 que dava 80. É isso. Prós e contras. Prós. Robustez. Aguenta buraco, aguenta porrada. Tem um bom espaço interno. Os freios são bons. Qualidade de rodagem é boa. Acústica não é lá essas coisas, mas... Dá até pra gente considerar, mesmo custando 60.000. É meio complicado, mas tudo bem. Os carros da Fiat, quem tem Fiat, quem já teve Fiat, sabe que isso é meio natural dos carros. Agora, vamos pensar no mercado, né? Acabou de lançar o Renault Sandero Stepway, que na versão manual, que também é tão robusta quanto o Argo Track, mas vem com um motor 1.6, tá na faixa aí dos 61, 62 mil, também com rodas de ferro. E não é mais Sandero Stepway, é Renault Stepway. E ele tem versões automáticas pra brigar mais em cima com o carro Freestyle 1.5. A briga, na verdade, é entre esse carro aqui, tem o carro Freestyle 1.0, que mecanicamente, assim, ele é melhor, né? Mais gostoso de andar. Só que também anda menos, mas, por outro lado, bebe menos. Tem um espaço interno bem parecido com o do Argo Track, só que eu não sei se é tão robusto quanto esse carro aqui. Entre esses dois carros, o carro Freestyle 1.0 e o Argo Track 1.3, eu ficaria com o Argo Track. Mas, acho que por 60 mil, você encontra hatches compactos melhores que caberiam, tanto na sua garagem, quanto no seu bolso. E com esta buemba... Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é arrobajanacletos. O Instagram do canal é arrobaarrodatv. Mande-nos questionamentos, propostas de parceria, qualquer dúvida que você tiver. Mande para o programa roda arroba gmail.com. Queria deixar aqui um abraço para todo mundo do lado de Jaboatão, dos Guararapes, de Goiânia, pessoal do Nordeste, de Altamira, do Norte do Brasil. Gostaria de mandar abraços para o pessoal de Governador Valadares e para as pessoas que me encontram na rua e me dão sempre abraços e vêm conversar. Outro dia encontrei o Raoni, carioca, vem de Cabo lá na Santa Efigênia, fui comprar uns equipamentos para as GoPro e ele falou para mim, esse é o brabo, gosto dessa gíria nova. Um abraço do brabo. E mando um abraço também para os meus parceiros da Seven Brand, esta camiseta que você está vendo aqui, com camuflagens diferentes nos braços. e aqui, latitude e longitude da nossa região, a gloriosa Fleguesia do Ó. Grande abraço, Edu. Muito obrigado pela parceria. E agora, vamos arrumar que está na hora do almoço, meia-dia e dez. Eu estou louco para comer, para casa, abastecer esse reservatório aqui. Tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!